Você acha que conhece tudo sobre suas emoções? Hoje vamos testar seu conhecimento sobre o filme Divertidamente com 25 desafios. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Número 1. Qual a comida favorita da Raile? Pizza, chocolate ou brócolis? A comida favorita dela é pizza. Número 2. Qual você prefere? Capinha 1 ou capinha 2? Número 3. Quantas novas emoções vai ter no segundo filme? 3, 5 ou 4 emoções? O novo filme tem 4 emoções novas. Número 4. Encontre os 3 erros na foto. As diferenças são essas aqui. Número 5. Por que Raile foge de casa? Repetiu de ano, mudança de casa ou bullying? Raile foge por conta da mudança de casa. Número 6. Quais duas emoções são expelidas da mente de Raile durante uma confusão? Alegria e tristeza, raiva e alegria ou medo e nojo? As emoções perdidas foi alegria e tristeza. Número 7. Qual você prefere? Toalha ou pantufa? Número 8. Na escola, Raile prática? Futebol, basquete ou hockey? Raile pratica hockey. Raile pratica hockey. Número 9. Ajude a Raile a chegar na escola. Futebol, basquete ouй minulator? Futebol. 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 O caminho correto é esse aqui. Número 10. Qual era o nome do amigo imaginário? Bing Bing, Bom Bing ou Bing Bom. O correto é Bing Bom. Número 11. Qual é a primeira emoção a surgir em Hailey? Alegria, tristeza ou raiva? A primeira emoção foi a alegria. Número 12. Qual você prefere, camiseta da raiva ou camiseta da tristeza? Número 13. Qual é a profissão dos pais de Hailey? Advogados, jornalistas ou empresários? Os pais dela eram jornalistas. Número 14. Encontre qual é o emoji diferente. Música 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 O diferente é esse aqui. Número 15. Qual emoção é responsável pela proteção de Riley? Medo, tristeza ou raiva? O responsável pela proteção é o medo. Número 16. Qual o nome do pai da Riley? Paul, Bill ou John? O pai dela chama Bill. Número 17. Qual você prefere, caneca 1 ou caneca 2? Número 18. Qual é o nome do lugar onde as emoções da Riley vivem? Cérebro central, zona do pensamento ou quartel-general? É quartel-general. Número 19. Descubra qual é o personagem oculto. É a Val Ortiz. Número 20. Qual é a idade de Riley no início do filme? Oito anos, dez anos ou seis anos? Ela tinha oito anos. Número 21. Qual o nome da mãe da Riley? Dianne, Gil ou Emily? O nome da mãe dela é Gil. Número 22. Qual você prefere, mochila da raiva ou mochila da tristeza? Número 23. Quantas emoções controlam a Riley? Cinco, seis ou sete emoções. São cinco emoções. Número 24. Encontre os três elementos na foto. Número 24. 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 Os elementos são esses. Número 25. Qual foi a emoção isolada? Medo, nozinho ou tristeza? A emoção isolada foi a tristeza. E aí, gostou do vídeo? Deixe suas respostas nos comentários e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aproveita e confere os outros vídeos. Até a próxima!